Você quer começar o ano de casa nova? O lugar certo é aqui, condomínio residencial quinta dos IPs. E eu estou aqui com o Rodrigo que vai explicar um pouco melhor pra gente. É isso mesmo Roberto, casas de dois e três dormitórios com lazer completo na localização que mais valoriza em São José dos Campos. Acompanha aí o telefone e o endereço no rodapé e vem pra cá conhecer a nossa casa decorada que você vai se apaixonar. Tá realmente imperdível, não perca essa oportunidade, vem pra cá.